Vamos então, o grupo Arte e Dança Abaião apresenta sua candidata ao concurso de Miss Simulata 2013, Nayane Costa, que representa a Mantra Bundista. A Mantra Bundista. Mantra é uma oração que regressia o Buda, cultura que está presente nas raízes do povo tailandês. E com vocês, nossa Miss Simulata Moderna 2013, Nayane Costa, que representa o Mantra. A Mantra é uma oração que regressia o Buda, cultura que está presente nas raízes do povo tailandês. A Mantra é uma oração que regressia o Buda, cultura que está presente nas raízes do povo tailandês. O que é isso? 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 O que é isso?